Bom dia, boa tarde, boa noite! Não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex. Aproveita que esse vídeo está no início, já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e comenta aí o que você achou. Na descrição do vídeo tem os links para os canais parceiros, dá uma conferida lá, os canais parceiros são super maneiros. Hoje eu vou trazer um vídeo novo para vocês, de um jogo novo eu achei na Play Store e eu acho que o jogo deve ser muito maneiro. Eu testei ele, o jogo é bem maneiro e agora eu vou começar o jogo aqui com vocês. Se vocês gostarem eu trago uma série do jogo para vocês desse jogo. Ele chama Cover Fighter. Então, Cover Fire, é alguma coisa assim. Bom, vocês devem ser melhor de inglês do que eu. Então, bora jogar. Aqui ele está me ensinando a mexer, tá vendo aqui? E aqui me ensinando a atirar. Beleza, agora eu tenho que acertar esse aqui. Eu acho que o jogo parece ser super maneiro que eu testei ele e errei. Normal. Beleza. Mas já concluímos. Ó, fizemos. Perfeito, que legal. Vamos escolher quatro recompensas. Vou pegar esta, esta, esta e esta aqui. Beleza, acho que meus preços foram até bons. É um joguinho de tiro. Se eu não me engano, a historinha do jogo é que eu tenho que salvar as pessoas de uma... Acho que tem uma facção criminosa. Eu acho que essa é a história do jogo. Acho que essa é a história do jogo. Vamos ver aqui. Beleza. Matei o carinha com o headshot. Vamos ver. A ideia aqui, vocês viram, eu tive que salvar civis ali. Caramba, esse jogo é muito legal. Dali de cima o cara me acerta. Que maldade. Olha que top esse. Esse videozinho. Nossa, que da hora. Novamente perfeito. Legal esse jogo. Esse jogo eu achei ele muito maneirinho. Eu falei assim, pô, vou trazer para o canal. Eu espero que vocês gostem. Vou escolher esse. Ó, liberei um personagem. Vou escolher esse aqui. Ah, vou escolher esse aqui. E... E... Vou pegar esse aqui. Muito bom isso aqui. Virei a Liu Wong. Legal pra caramba. Vamos começar, vou jogar a última com a Liu Wong. Caramba, que legal esse da Liu Wong. No da Liu Wong. Top esse da Liu Wong. A Liu Wong, ela acerta com um tiro e mata os caras. Que top. Que top. Deixa eu ver aqui. Caramba. Errei. O tiro. Oh, oh, oh. Parece que não dava o kill. Que da hora. Parece que não dava o kill. Eu errei. Eu errei bem. Terrível ele, né? Eu errei bem. Terrível ele, né? Nossa, que legal. Elimine dois inimigos por disparo na cabeça. Ah, eu não consegui fazer esse. Apesar de eu ter matado eles, não foi com disparo na cabeça. Vamos pegar duas. Ah, então o número de coisas que eu ganho aqui é o número de estrelas que eu consigo. quatro estrelas, eu consigo quatro espaços. Eu consigo duas, é só dois espaços. Eu vou encerrar o vídeo aqui porque senão ele vai ficar muito longo. Eu vou sair aqui. Como é que eu saio? Acho que é aqui. Deixa eu ver. Descobri aqui. Era ali em cima mesmo. Era ali em cima mesmo. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui ó. Campanha. Campanha aqui, né? Deixa eu ver. Ah, tá. Aqui ó. Continua. Tem outros episódios aqui. Também. Então, se você gostou desse vídeo e quer uma série de Coverfire, no canal, já deixa o seu like aí. Vamos ver assim ó. 20 likes. Vou pôr uma meta de 20 likes. Atualmente são 121 inscritos no canal. E eu vou colocar uma meta de 20 likes porque se vocês colocarem 20 likes, eu sei que tem um número assim expressivo de pessoas querendo a série Coverfire. Então, se vocês gostarem, deixa o seu like. Aí eu trago outro vídeo de Coverfire para vocês. Beleza? Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, comentar aí o que você achou do vídeo. Se você tiver uma dica de jogo que você quer que eu traga, pode falar aí nos comentários. Dois inscritos me deram uma dica. Um queria Durango e o outro queria Last Day. O Durango eu tentei baixar ele, não consegui baixar ele pelo Play Store. Eu ia fazer um vídeo, tutorial, apesar de eu achar, saber o servidor que o Durango tá. Não consegui acessar porque a segurança do jogo, ela é muito forte. Então, assim, quando eu tento logar, não dá. Porque o jogo identifica que eu não estou no país em que eu baixei o jogo. E é por isso que eu não consigo entrar. O outro que me indicaram foi o Last Day. O Last Day eu não quero gravar pelo seguinte, tem muito youtuber fazendo vídeo de Last Day. Então, tudo que eu trouxer não vai ser nada de novo. Vai ser algo já batido várias vezes, já falado várias vezes. E a ideia que eu quero trazer para o canal é coisas novas, vídeos novos, jogos novos, jogos legais. Então, é por isso que eu não vou trazer Last Day para o canal. Beleza? Então, eu encontro vocês amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Fui!